Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você pensa em envelhecimento, hein? Para muitas pessoas, envelhecer pode ser sinônimo de maturidade e bem-estar. E, na verdade, é uma fase da vida cheia de desafios em que os cuidados com o corpo e com a mente contribuem para a longevidade. Por isso é importante se preocupar com a saúde mental do idoso com o envelhecimento saudável. Vamos conferir. Essa animada roda de viola faz parte das aulas de música dessa turma, cheia de vontade de viver. E o que dizer das aulas de canto? Como diria o poeta, a música é um acalento para as aflições da alma. E para algumas dessas mulheres cheias de experiência de vida, o canto, a convivência, funcionam como um santo remédio para combater a solidão. Dona Mercedes, de 91 anos, é um exemplo disso. Dois anos que meu marido foi na primeira leva de Covid. Eu comecei a ficar deprimida, sozinha. Aqui é a minha casa. E uma das atividades mais importantes aqui é o artesanato. Pelo menos 25 alunas, todos os dias, né, fazendo essas atividades aqui. Estou aqui com a dona Maria, tudo bem? Maria, Aldo, tudo bem. O que a senhora está fazendo aí? Eu estou fazendo um casaquinho de bebê. Ah, vai para que esse casaquinho? Esse aqui vai para uma colega da minha neta. Esse daqui eu estou fazendo, porque a minha nora pinta e depois eu faço os crochê e prego no guardanapo. Faz bem para a mente? Faz bem para a mente. Nossa, eu tenho uma mente maravilhosa, com meus 86,5, maravilhosa. Já a dona Ana Lúcia utiliza a pintura para relaxar a mente. Semana passada perdi minha mãe, ela estava sofrendo muito e então eu vindo aqui eu melhorava. Envelhecer pode ser sinônimo de maturidade e bem-estar, mas nem sempre é assim. Como explica o Sérgio, coordenador da Chácara do Idoso. Agora que a gente saiu desse período de pandemia, que ficaram em casa os idosos, elas vieram com um grave quadro de depressão. Algumas com síndrome do ninho vazio, outras ficaram viúvas na pandemia, né? E fora isso, com o passar da idade, vai tendo aquela depressão natural. Os sintomas mais comuns de que algo pode estar errado. A demonstração de apatia, tristeza, excesso ou perda de sono e mudanças de humor. Essa médica neurologista fala da importância e dos cuidados que devemos ter com nossos idosos, pois algumas doenças são bastante comuns nesta fase da vida. Quando a gente pensa em doenças neurológicas relacionadas aos idosos, a gente acaba pensando principalmente em doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum nessa faixa etária. Deve se preocupar também com as doenças psiquiátricas, como a depressão e a ansiedade. Segundo a médica, a prevenção é fundamental para uma qualidade de vida melhor. Atividade física e alimentação saudável são os dois principais pilares de prevenção para que a gente tenha uma velhice saudável, para que a gente possa passar pelo processo de envelhecimento com o corpo e um cérebro mais saudável possível. E essa turma aqui, olha só, consegue espantar o baixo astral na pista de dança. A gente tem dores na ideia do que a gente tem, mas a gente está se divertindo, a dor até passa, viu? Eu quero que a minha cabeça seja boa, o corpo está bom, a cabeça tem que estar melhor ainda, né?